aqui nesse ó aqui essas pedras que eu falei ó tá vendo aí veio um monte de pedra grande assim ó só não é redondinha tá vendo aí a minha intenção é lavar fiz um tinha dois paletes aqui peguei fiz pergola agulizinho aí aí balanço e dá adeus buraco eu vou tô cavando pra fazer a piscina aqui a minha brumelete só tem essa daqui eu plantei no toquinho ó no toco velho aí agora ela secou e deu dois botãozinho aí tá aqui ó aqui é que eu quero fazer aqui ó olha que gracinha é que ela tá bonitinha aí nesse eu peguei o bonitão aqui é esse daqui nessa hora ela só que ela cresce muito eu fiz um caminho o bonitinho dois de cada lado ó ela é o buraco tá vendo aí aqui ó eu fiz num pé de tangerina botei só que é dessa aqui só que cresce você plantar no vaso beleza ela não cresce muito aí vem aqui olha o tamanho dela aqui ó ela fica uma bitelona aqui ó tá vendo plantado no chão aqui é bom porque as mina não tem acesso aí tá beleza mas ela cresce muito aí eu plantei lá também a verde cresce meu coqueirinha a roseira tá cheia de rosa aí é isso